Olá, estamos começando mais um Diário de Goianésia do Pará. E agora nós vamos falar de esporte da rodada do final de semana do Campeonato de Futebol Master de Goianésia do Pará. E domingo pela manhã o comercial da Vila Aparecida enfrentou o frio total, vencendo por 3 a 1. Vamos aos melhores momentos desse jogo. E aí está a apresentação dos jogadores do frio total. E agora a apresentação dos jogadores do comercial. E esse é o trio de arbitragem responsável pelo jogo. Já ouviu um toque ali do quadro. Deu uma escorregada ali, já vai alçar a bola na área. E ela vem. E é do goleiro. Força, essa bala. Opa! Ele entrou na área. Pênalti! Pênalti! Uma grande vantagem aí. Ele vai para a cobrança. Partiu. Bateu! E é gol! Do comercial. Do comercial. Camisa 9. Carlos. Não está impedido. E Carlos quase faz o segundo. Ele vai, não desiste. A bola não saiu, já está em jogo. Segue o lance. E ele mete a bola na área. Opa! Falta bem marcada. Acho que vai vir mais uma jogada assaiada aí. E o goleirão sai nela. Sai bem. Sai em velocidade. Já dá um e vai em contra-ataque. Ele vai lançar a bola na área. E o goleirão. Solta a bola. Que isso, goleiro. Chico Arias, para você. O jogador é insistente. Ele passa no bão. Passa, atira do tiro, dá trago. O goleirão fica só agarrando toque de vista. É isso que vai para cima. Em velocidade. O jogador é perigoso. Pode bater daí, me dá o corte. Ele vai para chutar. Chutou. E é gol. Do comercial da Vila Aparecida, Nelson. Edinho faz o trussamento. E o palco sai nela. Arrastando. E ela insona. E ele passa a ser o gol. Gol. Eu falei para vocês que ele é perigoso. O nome dele é Agueiro. O jogador não desiste. Abreu os alunos. A vaga já chega mais duro. O goleirão sai nela. E o açaí. E o goleirão faz. O goleirão faz uma saída não bem sucedida. E o... Feito o chute. E o goleiro cai com ela. Ele vai pegar direito lá em baixo. Partiu, bateu. E vai na lanchonete. Onde você vai encontrar. Coxinha. Baú. O agueiro já chega nela. E o Nelson vai para a partida. Partiu, bateu. E o Ciro Romão já bem posicionado. Ele bate direto. Na trave. Eu falei para vocês. Podem ver. Confira aqui no replay. Onde já vai velocidade. E ele vai precisar da cara do gol. E é gol. Gol. E é dele. O atacante. O matador. E está impedindo. Ele chega. Ele corta. Ele vai para o chute. E o Alex chega e tira. Em cima do lance. Esse agueiro é perigoso, hein? Sentindo lá. O baú sai da bola. Quem tira? Baú. A reposição. O Levy já pega direto. Desgastado do jogo. Ele bate para direto. Será para ele? Partiu, bateu. E é. Passa tirando o time. Está lá atrás. Agueiro já está aqui na medida. Ele vai batendo aí. Passa tirando o time. Pode tocar. E fazer o segundo gol do time. Ele dá uma cavadinha. Baú bem posicionado. Não pega o gol. E quem está lá? A boca perde o gol. Incrível. Essa daí está filmada. Vai passar. O autor do gol da partida. Mais conhecido como Agueiro. Agueiro, o que você... Pode nos falar um pouco da partida. Foi difícil. O jogo. O time jogou bem. Como você pode falar para nós. Um pouco dessa partida que aconteceu hoje. Aqui no estádio Amigo Gabriel. Foi um jogo duro, né? Um vacilo da zaga. Eu meti um gol. Ia meter o outro. Mas o zagueiro foi duro também. Tirou. E nós jogamos igual para igual. Mas não tivemos a oportunidade de empatar o jogo e virar. E essas são minhas palavras. E muito obrigado para todo mundo aí. A galera de Goianésia. Pouco sobre essa forma física que você esbanjou aí durante o jogo. A minha forma física todo mundo sabe. Que eu não sou um jogador pipoqueiro. Eu jogo duro. Eu jogo duro. Eu não estou jogando com boneca. Então eu jogo duro. E sempre vai ser assim o meu futebol. Curta a nossa página. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Diário de Goianésia. Entra em campo com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos. Obrigado.